Oi meus amores, então o vídeo de hoje é sobre essa penteadeira aqui, eu vou organizar ela, tá? Essa penteadeira aqui eu ganhei do meu mozão, então eu comprei lá nas casas da Bahia Ela é, deixa eu focar, aí, ela é a penteadeira Glória Então depois eu vou fazer um tourzinho por ela Essa aqui sou eu, que não dá pra ver direito E aqui eu coloquei a fita LED, que é pra, quando acender, iluminar, tá? Pra ficar tipo o camarim Então é isso, gente, a minha maquiagem já tá aqui no chão, minha maquiagem pra organizar Só que tem outras coisas, né? Então eu vou filmar tudinho e mostrar pra vocês Bom, gente, aqui está as maquiagens, então eu vou separar cada parte, né? Tipo, batom, essas coisas, então eu vou separando aqui, pra quando for organizar, nada a ver, tá? Eu vou separar com, eu acho que vou separar com essas caixas aqui Os batons Então aqui eu vou colocar batom Bom, gente, então eu já organizei mais ou menos aqui as categorias, né, gente? Aqui tem as paletas de sombra, a lita de blush, pecel, iluminador, pó, contorno, pó Aqui é... aqui é... delineador, as bases, é... rímel, mas tem os cílios, né? Aqui é o meu lápis Aqui é... Como é? Primer Aqui é... corretivo, esse contorno em... Em... Em pasta, sabe, gente? Aqui são os meus batons e aqui é algumas coisas de sobrancelhas Então vamos lá Boa, meninas, eu vou organizar logo essa gaveta aqui Deixa eu mostrar mais ou menos aqui o tamanho dela Então eu vou organizar logo essa aqui Então eu vou organizar ligeirinho aqui Pra não demorar muito, esse vídeo não ficar muito curtinho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora essa gaveta de cá eu deixei pra organizar os batons, tá gente? Então vamos lá. Tchau, tchau. E aqui na frente eu vou colocar os meus mates da Nelique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então aqui em cima eu vou deixar essa caixinha aqui do que veio de presente com o presentinho do tio, mas eu achei lindo e vou deixar aqui decorando. Vou deixar os pincéis aqui em cima. Então aqui eu vou organizar os meus brancos, anel, pulseira. Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 óleo, e aqui, de óleos, e aqui ficou o pincel de rosto. Então, nessa gaveta daqui, ficou os batons líquidos, ali, proteto solar, e manteiga de cacau, e os pequenininhos, e aqui ficou os embalas, os todos embalas que eu tenho aqui, os que eu uso e os que eu não uso, mas os embalas eu com menos uso, eu uso mais líquidos. Então, aqui ficou, eu coloquei os primers, aqui eu coloquei sombra de sobrancelha com pincel, aqui ficou as bases, aqui tem umas bases aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer um tour mais detalhado, mostrando maquiagem por maquiagem, tá, gente? aqui, pra não ficar tão grande esse vídeo. Então, aqui ficou os corretivos, os contornos em pasta, né, gente? Aqui ficou os blushes, aqui ficou o contorno em pó, aqui ficou os pós compacto mesmo, de rosto, aqui é um pó translúcido. Aqui ficou o iluminador, esse aqui é o meu make, esse daqui é uma sombra que eu uso como iluminador, e aqui é o da Bella Femme. Aqui ficou as minhas máscaras de cílios, meu convex, aqui ficou o delineador, então, nessa gaveta é isso. Aqui ficou minhas paletas, meus lápis e aqui uns pincelzinhos, meu gilete pra fazer sobrancelha. E aqui ficou a baguncinha, que é de limpeza de pele e tal. Godão. E aqui não tem nada, tá, gente? Nessa porta aqui não ficou nada. Aqui ficou meu puff, que tá no saco, mas eu tenho que tirar, esqueci de tirar. Então é isso, gente, minha pitiadeira ficou desse jeito aqui. Claro que com o tempo eu vou mudando algumas coisas, né? Mas é isso, gente. Então, se vocês quiserem um tour mais detalhado pela minha penteadeira, é só pedir aí nos comentários, tá? Então não se esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscreve no meu canal, tá, gente? Que eu vou falando sobre as maquiagens. Tem muito vídeo ali bom, assistam lá o vídeo. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!